Portal Corrozão do Madeira Vamos lá! Vamos começar devagarinho o galera gostei E é na hora da cidade inteira que fica comigo Sou o seu irmão preferido Sou o seu irmão preferido Pela de pinça, panadas, um migo Então fica comigo Sou o seu irmão preferido Sou o seu irmão preferido E tá vendo aí que ela é da palma Tá com saudade, tô me procurando Daqui a pouco ela tá em coração Fala que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização E vai de pinça no colchão Mas ela roda a cidade inteira que fica comigo Eu sou o seu irmão preferido Eu sou o seu irmão preferido Ela é de pinça, panadas, um migo Mas fica comigo Eu sou o seu irmão preferido 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 Eu quero ver Daqui a pouco ela tá em coração Acho que eu sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai de pinça no colchão Mas ela roda a cidade inteira que fica comigo Eu sou o seu irmão preferido Eu sou o seu irmão preferido Ela é de pinça, panadas, um migo Mas fica comigo Eu sou o seu irmão preferido É pro Tom Vivo, hein? Tom Vivo, o pagodinho, o vivo sim, vai Tá pegadinha comigo! Vai, amor, assim! Ô, rosa! Ô, rosa! Foge comigo Se eu te enganar Se sai de minha voz Paga tudo e vamos embora Ô, rosa! Ô, rosa! Ô, rosa! Foge comigo Se eu te enganar Se sai de minha voz Paga tudo e vamos embora Pega o dinheiro da vez Um dia eu saio de casa usando meus dedos Um dia de jogar com você todo o meu dinheiro Tô tomando um mar na mesa de plástico E o cachorro E o cachorro assim pedindo churrasco E o cachorro assim pedindo churrasco Por ela Eu virei o aposador Só pra ganhar o seu amor Ué! Ô, rosa! Ô, rosa! Ô, rosa! Se eu te enganar Se eu te enganar Se sai de minha voz Paga tudo e vamos embora Paga tudo e vamos embora Oh, rosa! Paga tudo e vamos embora Paga tudo e vamos embora Parapara, parapala, papala, tamai na pressão, a gente te botar um cizão Eu quero ver Tá pegadinho Fazendo de perejinha Eita, pega a mão Peguei no barco cheia nega pra dançar O borroso mudou no pato lá Ela dizia que tá com demais Não, mas na pração a gente volta no piseu Peguei no barco cheia nega pra dançar O borroso mudou no pato lá Ela dizia que tá com demais Não, mas na pração a gente volta no piseu Eu cada pessoa que a gente volta no piseu Peguei no barco cheia nega pra dançar Peguei no barco cheia nega pra dançar Ela dizia que tá com demais Peguei no barco cheia nega pra dançar Só começou devagarinho Ela dizia que tá com demais Não, mas na pração a gente volta no piseu Portal Forrozão do Madeira Não, mas na pração a gente volta no piseu Vamos na pração comigo aí, ó Eu quero ver que você engana Só começou devagarinho, hein Gravação ao vivo Vai beber Essa vai direto do portal Forrozão do Madeira, hein Olha no salto do giz Eu que tirarei esse ao vivo Vamos na pração Olha no salto do giz Olha no salto do giz Tu tá achando que eu sou chiclete Antiga e agora já nem vou me esquece Tu não me merece E mais um jogo virou Tu vai ver dentro da situação Eu tô chegando, prepara teu coração Eu se prepara que hoje é noite Eu vou morrer, vou botar, vai gerar Eu vou beber, vou chocar, vai ligar Eu vou beber, vou chocar, vai ligar Eu se prepara que hoje é noite Eu vou morrer Eu vou beber, vou chocar, vai ligar Eu vou beber, vou chocar, vai ligar Eu vou me um beijo e maldata Olha no salto do giz Tu tá achando que eu sou chiclete Antiga e agora já nem vou me esquece E tu não me merece Tu não me merece E mais um jogo virou Tu não me lembre, tem mais uma situação E tem muito surdo e eu paro o paredão Eu tô chegando, prepara teu coração Eu se prepara que hoje é noite Eu vou morrer Eu vou beber, vou chocar, vai ligar Eu vou beber, vou chocar, vai ligar Eu vou se prepara que hoje é noite Eu vou beber, vou claretor o paredão Eu vou beber, vou chocar, vai ligar Eu vou me empate Eu quero ver E quero ver esse comigo Encarrava, deixa eu respirar, amor Eu sou um deslouco, e olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando semente na minha casa Tem falta de cama sua E eu percebo a cada visita E não gostar de mim, e você tá conquistado E agora a cama fica nessa casa Os sonhos de um loucheiro no rosto Você vem me puxando errado Conta o meu pedaço, vai quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse é o gostoso E agora a cama fica nessa casa Você vem me puxando errado Conta o meu pedaço, vai quebrar de novo Eu preciso aprender, mas não vou Esse é o gostoso E calma, deixa eu respirar Nós somos deslouco, e olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando semente na minha casa Tem falta de cama sua E eu percebo a cada visita E não gostar de mim, e você tá conquistado Ora, agora a cama fica nessa casa Os sonhos de um loucheiro no rosto Eu preciso aprender a falar um pouco Esse é o gostoso Esse é o gostoso Olha, devagarinho pra Agostinho Gravação Viva Zagutim E vem, vem comigo assim, vem comigo balançando, vem comigo assim Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir onde ela não roubei Onde tudo vagabundo, malemada, a chamada é cruzada, você é a luz que vem no carro Hoje é noite manzana, e quem larga não passa, não te acordar, tá na cama Vem, 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 vem E quem larga não passa, não te acordar, tá na cama Esperando Vem comigo assim, vai! Portal Forrozão do Madeira